Bem, bom dia, pessoas... Gato, não. Bom dia, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida. Minha gata já começou com frescura, que eu não falei, alto. Acho que ela tá ficando a tensão. Mais um vídeo aqui de AF, Afrosmo Filosófico, de Star Wars, The Clone Wars, episódio 6, temporada 7. Certo? Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, gata, não, gata. Parada 7, episódio 6. Eu vi até aqui e já sei até qual episódio que vai. Vai até o 8 só. Esse aqui é o antepenúltimo, os aforismas do Star Wars e daí acaba. Infelizmente, os últimos três episódios, que são episódios 9, 10 e 11, eu creio que é o 9, 10 e 11. É o 9, o 10... o 11 e o 12, na verdade. O 9, o 10, o 11 e o 12 não são aforismas de verdade. São os quatro episódios finais, mas são, na verdade, falas normais, assim, tipo... Conselhos, por assim dizer. E não são realmente coisas que dê pra debater com um aforismo filosófico. São coisas bem pontuais e não é bem um aforismo. Eles distraem, não. Destouam. Eles destouam da rotina deles de sete temporadas e... Os últimos quatro episódios não têm aforismo. Então, é isso aí. Mas gravando a tela pra vocês verem qual é a da vez. Esse é o antepenúltimo, então. E ele é o seguinte, então. Erros são lições valiosas, geralmente aprendidas muito tarde. Se você traduzir do inglês pro português, mistakes are valuable lessons. Nossa, o inglês é uma merda. Often learned too late. Frequentemente aprendidas tarde demais. Então, erros são lições valiosas, frequentemente aprendidas, tarde demais. Esse geralmente eu não gosto tanto, tá? Eu prefiro often com frequentemente do que geralmente. Eu acho que eu vou tirar isso aqui na hora de colocar no título do vídeo, tá? Em vez de colocar geralmente, eu vou colocar frequentemente. Mas o resto eu concordo. Erros, obviamente, tem como dizer que eu não concordo. São lições valiosas, valuable lessons. Valuable, valuable, não sei o que a pronúncia dessa porra. Esquece, são um sotaque horrível de português. Que nem os gringos falam português errado ou falam inglês errado. Perdão aí. Geralmente, often learned too late. Ou frequentemente. Eu vou colocar frequentemente que geralmente eu não gosto muito. Prefiro frequentemente. Todo modo é isso, a tradução do negócio mouse aí. Então, eu vou seguir a tradução do Legender. Porque é uma tradução coerente. Tradução boa. Tirando a palavra que eu discordo, né? Ah, interessei de erros. E aí eu vou usar um exemplo interessante. Presente e recente, tá? O que é um erro? Um erro é quando você tem uma circunstância onde aquilo que você coloca como vontade ou ação causa impactos e consequências negativas ou paradoxais ou algum tipo de prejuízo de algum modo, tá? Tipo assim, escolher responder a questão errado na prova. O erro vai levar a consequência da nota baixa. Escolhi não cozinhar direito o feijão. Então, você vai comer feijão meio cru. Então, tem um erro ali. Talvez você passe mal por indigestão. Eu escolhi não levar o guarda-chuva. E choveu. O erro é não levar o guarda-chuva. E você, como consequência, se molhou. E aí pode ter quebrado o celular por causa da água ou alguma coisa do gênero, né? Ou chegou molhado num evento onde era importante você estar bem mas aí tava tudo molhado e se lascou. Enfim. Quem já pegou chuva aqui pra ir pra escola ou pra algum evento importante sabe como é que é o negócio, né? Aí você fica lá tentando secar e não seca nunca porque está congelando ali tremendo e lascou tudo. Enfim, é um erro. Então, o erro são lições valiosas. Aí você pega. O erro é o quê? É a ação cometida que leva a um prejuízo no meio dela. Você não sabe que você errou. Inicialmente, não ter o guarda-chuva. Inicialmente, não responder corretamente. Inicialmente, não cozinhar o feijão corretamente. Está de boas. O problema é o resultado posterior no meio da experiência. Você só aprende durante o erro e não antes dele. Esse é o ponto. E é por isso que é incômodo. Você não pode prever um erro. Você vai ter que viver o erro. Viver o erro é aprender junto ao erro. Você está aprendendo perdendo. Você não tem como ganhar. E aí o ponto é... A ideia de você aprender com o erro é não cometer o mesmo erro duas vezes. Ou três. Ou quatro. Ou cinco. Tipo assim... Eu ando com a porcaria de um guarda-chuva na mochila no verão a 35 graus. É esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Eu estou com o guarda-chuva na mochila a 35 graus. E é interessante porque pode virar um guarda-sol. Se eu estiver passando mal por causa do calor. Mas o guarda-chuva está ali. Se chover uma torrente, uma chuva de verão... Ok. O guarda-chuva está ali. Ou seja, esse erro aí eu não cometo mais. Ah, o agasalho. A blusa. Ou leva o blusa a 30 graus de temperatura. Eu carrego aquela porcaria... Não logicamente não em mim, né? De algum modo ali pendurada na mochila, sei lá. A 30 graus. Por quê? Porque eu já passei uma experiência onde... Era quente o momento e a tarde congelante. E eu passei frio. Então eu tive que vivenciar a experiência na pele. E aí eu aprendi. Só que o aprendizado é um trauma. E o trauma é uma estupidez às vezes. Porque eu sou idiota e levo a blusa mesmo estando calor. E sabendo que não vai esquentar. Porque eu vejo a prisão do tempo. Eu sou idiota que eu levo o guarda-chuva vendo a prisão do tempo com a probabilidade de quase zero de chuva. E eu levo o guarda-chuva mesmo assim. Então eu estou cometendo um erro de propósito. Porque uma lição é... Esse erro é precaução. Tá? E precaução nunca é demais. Apesar de a mochila ficar pesada. Apesar de eu ficar com a blusa ao lado ou um canto da mochila também. Porque eu sou idiota. Na prática. E também... Hum, faz isso, Linho. Pelo amor. Então o ponto é. A lição valiosa. Que frequentemente se aprende tarde demais. Por que frequentemente se aprende tarde demais? Porque não tem como aprender antes. Uma pessoa pode falar pra você. Olha. Se você pegar essa estrada de terra. Você vai ter um problema com o seu motor. Porque vai entrar poeira nele. E vai dar... Vai dar mecânico. Vai dar algum problema ali com óleo. Vai dar algum problema ali com radiador. Não sei. E o imbecil fala. Não. É mais curto pela estrada de terra. Vou pegar esse atalho. Avisaram você. Você não aprendeu sem a experiência. Se você pegasse estrada de concreto. Você não teria errado. Era mais longo. Pagava mais de gasolina. Mas você não teria errado. Porque você pegou a estrada de concreto. De asfalto, né? Ou seja. Você só aprenderia a lição. De que o seu carro ia dar PT. E você precisava de um mecânico. Naquela estrada de terra de merda. Porque você errou. Então como é que diabos você sabe. Que vai dar merda. Não dá pra saber. Você não prevê o futuro. Você pode ter uma probabilidade. E probabilidade não é. Nada mais nada menos. Do que uma chance possível aumentada. Você pensa. Então já que é aumentada. Talvez eu deva me precaver. Sim e não. Porque toda chance quando ela acontece. Não é mais probabilidade. É 100%. Tipo assim. Tem a Covid. Pessoas morrem de Covid. Infelizmente, né? Se você morreu de Covid. Não é 90% de chance. Não é 1% de chance. Não é 2% de chance. Não é 100% de chance. Você morreu. Você atingiu o erro crítico. 100%. Você morreu de Covid. Então se você por acaso. Ir pela estrada de terra. E não dar pau no seu carro. Quer dizer que foi 100% de seguro. Que seu carro não deu problema. Se ele der problema. É 100% que ele deu problema. Se você não aguarda chover chover. É 100% que você vai se molhar. Se você não sofrer ali. Sofrer não. Não buscar abrigo. Se você por acaso. Levar o guarda chover. E não chover. Ok. Pesar mais. Sombrinha na mochila. Por assim dizer. Né? E aí eu vou falar do erro constante. Aí teve um erro que foi legal. Que foi coletivo. Os professores. Eles estavam numa vibe. De serem rígidos. Porque não pode passar pessoas. Não. Que não fazem lição. Que são indisciplinados. Que são nota baixa. Repetir geral. Beleza. E qual é a lição aprendida? Que o estado tem uma legislação. E essa legislação prevê punição. Ou pressão extrema. E o professor tem que apresentar todas as atividades. Em um portfólio. Para repetir essa quantidade. Gritante de alunos. E aí o erro foi o que? O erro foi ser preciosista demais. Ou punitivo demais. Ou vingativo. Eu não sei. E aí bateu água na bunda. Que é a legislação. E a legislação fez todo mundo abaixar o rabo entre as pernas. Incluindo eu. Eu também estava com eles. Não que eu estava punindo. Mas eu estava tentando seguir uma linha mais garantista. Mas sim. Teve aluno que eu passei depois. Esse argue que a gente levou. Porque estava retendo ele por falta. Aí eu não vou retendo por falta mais. Não sei o que vai dar. Tudo emitido amanhã. Mas enfim. Para mim já não tem mais como fazer nada. Porque eu caí fora do estado. Meu contrato acabou. Aí eu vou ter que renovar. Mas enfim. A lição valiosa é. Se você quer. Ser alguém que age. De acordo com uma consciência rigorosa. Você tem que entender o contexto. E o contexto é. Qual é a lei. E qual é a lei aplicada de cima para baixo. Qual é a pressão. Quem vai se ferrar. Diretora vai se ferrar. Coordenação vai se ferrar. Dirigente vai se ferrar. Supervisor vai se ferrar. Professor vai se ferrar. Quem vai se ferrar. Ninguém sabe. Talvez o professor nem se ferre. Quem é O e está caindo fora da escola. Não vai se ferrar mesmo. No meu caso eu não vou mesmo. Mas eles que são efetivos é problemático. Então para se proteger. Aprende uma lição valiosa. Só que você aprende. Tarde demais. O tarde demais. Dessa vez. Não foi tão tarde demais. Porque. No último dia. De trabalho. A gente teve que trabalhar. Muito. Para suprir um erro. Que a gente cometeu. No meio do percurso final. Ali. E foi evitável. Meio que entre aspas. Na verdade. Não foi evitável pela nossa vontade. A gente ia direto para o abismo. A gente ia direto para o abismo. A gente está abraçando o diabo. Entendeu? Dane-se as consequências. Foi literalmente isso. Vamos reprovar geral. Dane-se as consequências. Só que não foi tarde demais. Por quê? Porque as consequências foram apresentadas na cara da pessoal. E a pessoa pôde revisar. Voltar atrás. Consequências possíveis. Não reais ainda. Era possível que nessa estrada. Não é 100%. O carro quebrasse. Não era 100%. E é para evitar que o carro quebre. Todo mundo foi pelo asfalto. É certo ir pelo asfalto? É certo passar aluno que não fez nada? É certo passar aluno disciplinado? É certo passar aluno que riu da nossa cara? Riu da nossa cara mesmo? Mais ou menos. É complexo. É bem complexo. Não dá para dizer sim ou não. Eu sou o cara que passa. Então para mim eu passo. Mas enfim. Eles não iam passar. Então erros são lições valiosas. Que vocês aprendem. Eles podem reaixar ano que vem de novo. E depois. E depois. E depois. Porque. Quem não quer aprender não aprende. Eu também posso. Num belo dia. Dar um dia. Sei lá. Herói. E arriscar o meu. Entendeu? Arriscar a minha. A minha reputação. A minha vida. Alguma coisa que eu queira. Eu arrisquei dessa vez. Também eu arrisquei. Sabendo que ia dar problema. Se desse problema. Eu não estava nem aí. Eu arrisquei. Eu fui. Um erro proposital. Não era. Não foi um erro. Tipo. Eu fiz de propósito. Não foi um acidente. Quando você faz de propósito. Você aceita a consequência. É diferente de você fazer uma coisa. E levar uma porrada. Tá? Pelo menos você sabe que levar uma porrada. É porque você aceitou que vai levar uma porrada. É diferente. E essa é a minha perspectiva. Se é para fazer alguma coisa. E eu vejo ali. Que eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. E levo a pancada. Mas quando eu assumo. Quando eu não assumo a responsabilidade. Quando eu faço assim. De uma maneira completamente aleatória. Sem saber o que está acontecendo. E descubro que deu merda. E eu. Nem tinha noção que ia dar merda. E nem tinha noção que ia dar problema. Eu aprendo. Né? Que nem em vários momentos da minha vida. N coisas. Aprendi. Tem erro que não dá para fazer. Não dá para não cometer. Tem erro que é parte de você. Está no seu coração. Tem erro que você vai fazer. De novo. Mil vezes. Não adianta. Eu sei quem eu sou. Eu vou cometer esse erro. Eu já cometi esse mesmo erro. Se é que é um erro. Nem sei se é erro. Porque eu não considero erro. Porque eu faço. Porque eu quero. Né? Mas é uma coisa que eu sei o resultado. E o resultado sempre dá problema. Sempre dá errado. Eu sempre me ferro. Mas eu sou teimoso. Cabeça dura. E eu vou errar de novo. Infinitamente. Tem várias coisas que eu sei. Que eu vou me ferrar. E não é questão ética. Na questão moral. Na questão de valor. Eu vou me ferrar mesmo. Porque eu sou torrento e burro. Tá? É por plena estupidez. E eu vou lá e faço. Tá? É meu perfil de pessoa. Quem não faz isso. Tem gente que faz isso também. Quem não faz isso. Que é uma pessoa mais cuidadosa. Uma pessoa mais precavida. Mais ponderada. Tem mais medo de sofrer. Sofrimento. Outras coisas. Ansiedade e tal. Não vai cair nesse tipo de armadilha. Logicamente. Né? Mas de todo modo. São lições valiosas. Que você pode sim ignorar. Ignorar e seguir com consequência. Igual eu faço. E não é muito tarde aprendido. Porque você não vai aprender. E mesmo que você aprenda. E você ignora. Que aprendeu. E vai. Continua cometendo erro. E eu faço isso. Reincidentemente. Em várias coisas. E eu acho que não é errado. Porque errar. Para mim. É parte da minha estrutura. De decisão. E se eu quero que seja certa. A minha decisão. Mesmo que dê. Todas as consequências possíveis. Na realidade. E gata maldita. Todas as consequências possíveis. Na realidade. Eu aceito as consequências. E bola para frente. Eu faço isso a vida inteira. E já perdi um monte de colega. Amigo. E relações humanas. Devido a ser um babaca. Em pontos particulares. E pontuais. Bem pontuais. Que são irritantes. Mas é. Faz parte. É erro meu. Erro social nesse caso. Mas erro circunstancial também. Porque da minha perspectiva. Se outras pessoas fizessem a mesma coisa. Que eu fiz com os outros. Ou fizessem comigo. Que eu fiz com os outros. Eu não consideraria errado. Então. Se fizessem comigo. O que eu faço com os outros. Para mim. Está de boas. Porque na minha perspectiva. Não é errado. E é aquela ambiguidade. De onde diabos eu está. Essa é uma outra questão. Será que. O erro é. Está. Ou é errado. Ou será que eu posso. Tancar. E ir em frente. Tancar. No sentido de defender. De assumir. O ônus e o bônus. E seguir. Junto. Ao erro. Ignorando a lição. Ou mesmo. Aprendendo a lição. Usando a lição. Para melhorar o erro. Mas ainda assim. Cometendo o erro de novo. De propósito. Com a lição. Junto. Para a lição amenizar. Erro parcial. Talvez. É. Macete. É complexa a situação. Mas pensem aí. Sobre os seus erros pontuais. Na vida. Todo dia. Todo cotidiano. Tua relação humana. Com o mundo. Com as suas pessoas. Com as sociedades. Com os animais. Igual eu estou com a minha gata. Infeliz aqui. Que está enchendo o saco. O que você acha que vale a pena. Não cometer de novo. O que você quer cometer de novo. Infinitamente. Igual eu. Ignorar a lição. E vai em frente. Que nem um imbecil. E aí. Pensem aí. Sobre a vida. Porque. A frase Star Wars. É interessantíssima. Lições valiosas. Que podem ou não. Oferecer um futuro digno. Caso você aprenda com elas. Ou. Oferecer um inferno digno. Caso você queira um inferno digno. Tá. Igual eu. Então toma aí. Falou Zé. Até mais. Obrigado pela presença. Falou galera. Tchau galera.